Oi gente, vou contar um negócio pra vocês, que vocês não vão acreditar, sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou entrar lá na casa do Big Brother. Ai, Boninho, deixou eu entrar! Eu vou entrar lá 9 horas da noite, quem tiver pay-per-view pode me assistir, tá? Vou entrar lá, vou dar uma volta na casa, vou sacanear eles, vou fazer tudo que eu tô afim. Boninho falou pra eu entrar, tô brincar, rapidinho, meia horinha e sair, não vou sair. Não vou respeitar, Boninho. Como é que vocês vão me pegar lá dentro, me conta? Como que vocês vão me pegar lá dentro depois que eu entrar? Não tem como. Ai, vou eu e Mônica falar da minha vida em Marte. Bota aí no Peterville, 9 horas da noite pra ver a gente. Não faz a louca não, vai tá fazendo o que essa hora? Deixa eu ser ridícula, bota no Peterville pra ver a gente. Gente, eu queria dormir na casa, não posso dormir na casa, vou ter que entrar e vou ter que sair, não sei que horas. Talvez eu não saia na hora programada, talvez eu passe a perna. Mas eu vou ficar hoje, vou cumprimentar o pessoal, vai passar o filme Minha Vida em Marte. Mas vai passar mesmo, isso aqui é chocolate, tá? Acabei de comer chocolate. Mas vai passar mesmo amanhã. Amanhã é que vai passar editado o que a gente fez hoje lá dentro. Mas quem tiver Peterville, Peterville pode ver. Agora vou almoçar, daqui a pouco vou lá pra Rede Globo. Vou entrar lá e vou dar um rolé. Me assiste hoje no Peterville, tá? Lá pras 9, 9 e meia. E amanhã eu vou estar de noite, no horário normal, que eu não sei qual é, tá? Não vou divulgar errado, né? Cuidado pra você olhar lá no programa. Gente, acabei de ver Boninho botando no Twitter que não vai deixar eu entrar, que eu não saí da casa. Pelo amor de Deus, Boninho. Porra, já tomei um coió cedo, cedo, seu. Pessoa nem chegou no Projac ainda, já tomou um coió de Boninho. Eu não vou, eu vou sair. Não me proíbe de entrar. Poxa, eu tô toda empolgada de jantar no Big Brother, Boninho. Não faz isso não, gente. Não dá pra falar isso, mas não dá. Eu fui falar na internet, tomei um coió de Boninho. Agora Boninho tá atrás de mim. Falando que se eu não sair, eu não vou nem entrar. Ah, gente. Faz comigo não, Boninho. Eu já tô todo programado pra entrar. Eu prometo pra você que vou sair, gente. Faz comigo não, Boninho. Tô indo pra aí. Eu vou chorar se o Boninho não deixar eu entrar.